Fala galerinha, eu sou o Iris Vianna e essa é mais uma história da websérie Armaria Mãe. Se você quer ir de paraquedas aí, eu recomendo que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações das próximas produções. Beleza? Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Gente, já acha isso, moço? Passando vergonha no meio da rua. Vixe! Ai meu Deus! Oxi, olha lá o Iris! Que viagem é essa, Luiz? Liga não, moça, ela é doida. Que fedor é esse, menino? Ai mãe, tava jogando bola, suou. Você tava enrolando na carniça. Vai tomar banho! Vizinha! Vizinha! Oi, Vizinha! E aí, querida? Oi, Vizinha, você vai viajar pra onde? Pra lugar nenhum. Eu vim e foi passar uns dias aqui na sua casa. O quê? E friocação, Vizinha? Tô te falando, mulher. Goteiro em tudo quanto é canto da casa. Impossível ficar lá. Por isso que eu vim pra cá. Mas não se preocupa não, Vizinha. Eu já contratei um profissional pra fazer aquele serviço e resolver esse problema. Logo, logo eu vou pra minha casa. Logo, logo quando? Vizinha! Eu mal cheguei na tua casa e tu já tá me mandando embora. Misericórdia, a nossa amizade fica onde, Vizinha? Mas tudo bem. Tudo bem. Calma, Vizinha. Pode ficar dramática. Posso ficar mesmo? Pode. Não vou te incomodar? Eu acho que não, né? Então tá bom, vou ficar. O Iris! O Iris! Maria, mãe, tô indo banhar. O que foi? A Vizinha vai passar um dia aqui em casa. Você pega a mala dela e coloca lá no seu quarto. No meu quarto? Uhum. Ela vai dormir lá? Sim, eu vou dormir onde? Na sala. Anda, pega a mala dela logo. Eu sabia que a vizinha fofoqueira era folgada. Mas não tanto. Olá, Vizinha. Sem contar que esses dias eu peguei ela lá na casa da Ronilda. O que foi? Fofocando, falando da vida alheia. Aham. Vixe, Vizinha. Esqueci uma coisa. Agora eu venho. Vou tirar o seu papo. Epa! Tchau, tchau. De novo? É isso, eu vou pegar uma coisinha do meu quarto. Meu quarto, né? Ah, sim. Do nosso quarto. Tu já tá aí fazendo graça, já. Vizinha! Vizinha! O que que tá acontecendo aqui? Ai, Vizinha. Teu filho, mulher. Ela tô rolando na minha perna. Eu não acredito, Iri. Eu não acredito. Não, mãe. É que ela tava passando... Cala a boca. Eu vou te pegar agora, moleque. Vai, mulher. Pega ele. Vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Já começou meu desenho. Já é hora de maria do bairro procurar um marido. Uai, Vizinha, eu não tava vendo que eu tava assistindo meu desenho, não. Menino! Vou assistir minha novela. Aproveita que tu tá perto da geladeira, o Iris. Faz um copinho de água pra mim. Aproveita e pega água pra mim também, minha filha. E aí, Vizinha, tá começando? Olha a menina, já vai começar. E quanto mais dias se passavam, mais folgada ela ficava. Pois é, mãe. Minha nova namorada tá vindo aí. E eu espero que dessa vez a senhora goste dessa, viu? Eu espero que eu goste mesmo. Vizinha, vai demorar muito aí? Vizinha! Eu quero cagar! Ah! Amor? Bebê, o que você tá fazendo aí? Não, é que eu tava... Iris, o banheiro já tá livre, viu? Ah, tu já cagou aí, né? Ai, gente! Vizinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Pra que você trouxe aquela mala, Vizinha? Porque desde o dia que você chegou, você tá com essa roupa. Parece que você tem só essa roupa, Vizinha. Vizinha, tu se preocupa com a minha vida, hein? Deus me livre. Mulher, eu tô com essa roupa. Chamador? Tô com essa roupa porque eu quero. E aí, você não vai atender o celular, não? Não, vou nada. E tu não vai fazer o almoço, não? Mas tu é mansa, hein, Vizinha? Por que você não vai fazer? Ó, Vizinha, gripada. É, não tem como eu ficar na panela espirrando desse jeito, né? Rapaz. Uiro, o almoço tá pronto! Bora, Farnada, comer. Ei, primeiras visitas, né, Vizinha? É verdade, Uri, deixa ela servir primeiro. Mas mãe... Epa! Epa! Sai daí! Sai daí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL